Oi gente, como você está? Estou com ação dele. Oi. Como você está? Como você está? Estou muito feliz. Estou muito feliz assim. Estou muito feliz. A gente vai começar. A gente vai fazer coisas bem em curso hoje. A gente não ficar só aquecendo, paradas assim. Mas já vem praticando asas de aquecimento. E aí eu vou modelando para você. Tá, Iná? Alguém mais? É uma questão de coluna? Porque eu sei que nada não é. Então, a gente já dá para os exercícios de tempo. Então, tá gente. Então, vamos fazer aqui a costurinha da Mascara. Aqui é a nossa alimentação. Tá? Conscientizar o nosso corpo. O primeiro passo que é simplesmente parar e perceber. Como o nosso corpo está. Como que está o pé em relação ao chão. Como que está a inspiração. E aí daqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai inalar e a gente vai abrir aqui. A partir de que você vê. Você está dando o olho. E projeta o peito lá. Abra a estirinha. E traz os bracinhos e vai elevando o tronco. Você fica o lado para trás. E solta. E solta. E solta. E solta. E solta. A gente vai deixar aqui o bracinho de frente. Eu deixo o bracinho de frente. E vai ficar aí. O bracinho esquerdo bem. E aí, a gente, ó. Gira o tronco um pouquinho. Na diagonal. Traz aqui na frente, ó. Com as duas mãos. E para aqui do outro lado, exatamente. Vira a palma da mão para baixo, tá? Isso. Você está com o braço, ó, tendo a trazer o braço um pouco para trás da orelha. Isso. Isso. E aí, gente, a gente estabiliza o quadril, ó, porque não for lá para o quadril, tá? Isso. E aí a gente vai. E aí, gente, o outro lado. Agora, fica bem fluxo com a respiração. Inalamos aqui. Retém. Quatro, três, dois, um. E exame, tenta fazer o movimento, durar o tempo da exalação. Respira sempre pelo nariz. Não, respira pela boca. Existem práticas que a gente solta pela boca. Não é melhor. Não tem respiração pela boca muito, tá? A gente. Inala. Exale só. Inalamos. Inalamos. Exale. E agora a gente pode, ó, atrás um pouco para trás. Extensão com uma. Redondão. E frente. Gente, vamos subir inalando. Sobe inalando. Redondão atrás. Exale. Centraliza aqui no meio. E aí, a gente vai fazer para o lado avançado. Vamos subir inalando, tá bom? Pronto. Inalamos. Exale. Inalamos. Inala. Redondão. Os braços, o braço junto, o movimento vai, o braço. Inala. E exala. E aí, vai parar aqui, ó, na frente. Inalando, você lembra de dobrar os joelhos. Para deixar a sua coluna, isso, relaxar. Exato. Quem não precisa, é só deixar solto aqui, tá? Muito bom. E, evidentemente, a gente vai fazer uma consciência nessa conexão do saco, que é o cóccix, com todas as coisas. Então, a gente vai, como que inclinar o bumbum, jogar o saco lá para cima e reverberar esse movimento até o topo da cabeça, tentando deixar a nossa coluna reta, que nem uma cabelinha. Uma cabelinha, uma anelha. Nada. Você pode fazer isso aqui. Ainda é isso. É. É isso. Isso mesmo. Quem não conseguir tocar o chão, não tem problema. Dá para parar aqui. O importante é fazer esse movimento que aconteceu. E não é nada que aconteceu, tá? Então, daqui, a gente vai inalar e fazer esse movimento, deixar a coluna reta e exalar e soltar a coluna. Quando a gente fizer esse movimento, da coluna irretar, a gente vai olhar para o dente. Quando a gente soltar, a gente vai só soltar aqui. e soltar o seu vertical e o pote soltar bem. Tá bom? Vamos fazer isso aqui. O último. Inala. E faz a conexão. Calma a cabeça. Olha para frente. Muito bem. Exala essa volta. Novamente. Novamente. E... E... Lá para frente. E exalação. Dobre os dedinhos. Tá? E aí, a gente vai descer de chão, dobrando de um lugar aqui, volta na mãozinha. desce de jeito mais confortável. E vamos fazer uma borboletinha bem basiquinha. Para poder trabalhar a articulação um pouquinho mais. Tranquilos? E aí, gente, eu vou passar uma coisa para vocês. Vou mostrar uma vez. E... adaptar para a inara. Mas é o seguinte. Eu vou começar esse movimento deitar. Eu vou levar a minha tensão para a região abdominal. Então, você... Eu vou fazer uma torção com o abdômen, ó. Virei o quadril, a mão de por cima, subi. E aí, o que acontece? Eu vou descer o tronco. Olha que nele. Que nele isso? E aí, eu vou... Girei o quadril, projetei a perna, subi o tronco, subi o tronco, subi o tronco, subi o tronco inteiro. Entendeu? Então, é isso. Então, por que? Eu vou fazer isso. Toda vez que a gente faz um e outro, por exemplo, uma postura que eu extensiono a minha coluna, extensão é isso aqui, né? Eu tenho que fazer a flexão. Eu tenho que fazer a contraposição. E como as nossas vértebras da coluna elas conseguem ir para quatro direções, para todas as direções físicas, a gente precisa usar todas as direções que articulassem. Atencionei. Voltei para cá. Acredito que esse tipo de... Aqui você pode fazer. Esse tipo de torção, ela está grande. Aí você dobra um pouquinho e foca mais nessa... Se a gente tivesse um elásticozinho, você podia fazer aquele que você fez. Não, ela só puxar aqui. Não, mas não. É, dobra. A perninha ainda não está capaz de chegar com os braços esticados. Isso, olha. Isso. E? Aê. Isso. A ideia é que um pouquinho tronco, isso. Gira o quadril, a perna vai... Isso. Só que você não precisa vir daqui. Aqui é um asso. Isso é bom também. É um tipo de asso, né? Desde que se tiver atratadinho. Aqui você pode vir aqui, olha. Já dá a roupinha danada. Isso. Conseguiram, menina? A gente... A gente... Para fazer eu montar esse movimento aqui, tá? Então, acontece é que eu não quadril, mas a perna que vai... Aê! Isso! Aí, isso, 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 confia, vai! Pode deixar, você tirou o braço e não se estava certo. Passa da perna. O seu nome deu certo? Acho que sim! Tá, deixa eu gostar da perna. Não precisa subir tanto a perna. Você pode vir aqui. Pode vir aqui embaixo. Tchau, 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 tchau! Posso vir aqui com o pai? Isso Aí Estaciona o ombro Eu não lembro seu nome Baixo, tá? Na próxima vez Vocês pararem o percultor dental Que é o nome técnico Para a barriga deitada para baixo Aí vocês ficam Pode voltar para a casa De novo Percultor dental Aí eu estou meio estranha Não, não, está funcionando Acho que a tia disse É a única que foi acumulada É, se for e eu não 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 Não, não Então, gente Essa postura da gente Vem para fazer A postura da cobra O bujangar Assim, não Essa foi o nome Mas é o seguinte Existem três variações Dessa extensão de coluna aqui Que ela é o bem de cobra Que eu não sei Como chamar ele de santa Mas é o seguinte Se eu coloco a minha mão Um pouco acima da cabeça Eu vou fazer esse movimento aqui Deixar o umbigo no chão E a extensão Ela vai ser colocada no tronco Tá? Se eu coloco a mão Abaixo da cabeça Eu consigo subir mais E aí A extensão vai ser colocada Na lombar Se eu boto os pedrinhos no chão Eu posso botar a mão Um pouco mais de baixo Aí eu consigo fazer Esse movimento aqui Que já muda o aço É o cachorro dentro da cima Que é a posição oposta Dessa aqui E aí eu quero que vocês Prestem atenção Que E a Tênis já sabe Que esse movimento Aqui no yoga Ele é muitas vezes Ligado no outro Que é esse, ó Desci o quadril Subi o quadril Tá? Só que a gente vai fazer Isso sem a par Então a gente vai fazer Todas essas versões Aqui Realmente de coluna E depois A gente vai fazer o quadril Você Acho Aqui não é Deixa dobradinho aqui Não vai Forçar Tá? Como é que tá? Tá bom? Viu, gente? Quem tem herde disso Não pode fazer Flexão de coluna Pra frente Que é esse movimento Aqui Tá? Então vamos lá A mãozinha aqui Um pouco acima Da cabeça O umbigo Fica no chão Pode deixar O braço O cotovelo Pode ficar aberto Mas a mão Fica mais perto Do rosto Tá? Então a gente Vai subir Inalando Quando a gente Subiu Retém a respiração Super importante Fazer a retenção De oxigênio Preparou Relaxa Inalou Inalou Subiu Retém Exala Exala Desce a escápula Muito bem Exala Desce a mão Coloca Assim como os dedinhos Ficam na altura do queixo Mais ou menos E agora A gente vai deixar O umbigo Sair do chão Tá? Então Preparou Inalou 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 Cuidado Para não colocar O salão Aqui Olha a escápula Abaixo Exala Desce Inalou Inalou Subiu Refém Exala Exala Desce Mais um Inalou Subiu Exala Bem E aí Põe os dedinhos Lá no chão Que a gente vai preparar Para subir o quadril Do chão Também Não vai projetar O quadril Lá para cima A gente só vai tirar Do chão Junto Tá? Então Prepara Inalou Sobe Aê Márcia Aí Não é Locante Exala Repousou O quadril E Aqui Aproveita Como essa descida É completa Sente esse movimento Assim Do corpo Desenrolando O chão Tá? Desde o quadril Até as costelas Tá? Sente esse movimento Do corpo Em relação ao chão Prepara Inalou Sobe Ok Exala Repousou Desceu Cricilíaca Barriga Costela Preparou Inalou Subiu Exala Desce Alguém Se liga Barriga Tronco Costela Muito bem Agora a gente vai preparar Para projetar o quadril Lá para cima Tá bem? Não se preocupem Se o Lá Se não se ajustar Eu vou olhar vocês E a gente vai ver Então vai ser isso aqui Ó Eu vou subir E eu vou Jogar o quadril Lá para cima Eu posso me ajudar Aqui Ó Tá? Vamos lá Preparou Inalou Sobe Ó Exala Aê Solta a cabeça As orelhas As orelhas Ficam Entre os braços Tá? Muito bom Gente Então é isso As mãos Enfugam os pés Os pés Enfugam as mãos Você pode abrir um pouquinho As pernas Muito bom Vamos tentar voltar Inalar Inala Aqui embaixo Aqui em cima Exala Projeta o peito Um pouco para frente E desce o quadril Tranquila? Então vocês viram Ó Estou aqui Ó Projetei o peito Desci o quadril Desce 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 o quadril Mais uma vez Então Prepara Inala Aqui Exala Subiu Para de um pouco Isso Está certo O importante Gente É você Empurrar bastante O chão Na mão Tá? E tentar Deixar o joelho Esticar Comente em nada Para eu poder Não Flexionar Muito Como é Daqui Eu vou Pôr um joelho No chão De cada vez Muito Bom Gente Agora eu vou Fazer o que? Eu vou Ficar em quatro Apoios Aqui Vamos lá Vai acertar o seguinte Para todo mundo Bem Sim Bem Sem Como Então A gente vai fazer O seguinte Galera Aqui A gente vai fazer Outro flow Ah não Peraí rapidinho Desculpa Sempre aqui Um pouquinho Aí faz assim Um pulo Só um pouquinho Aqui ó Pode Pode pôr o punho No chão Aqui ó Não precisa Por que? Porque a gente Estensionou muito O punho Então Precisa Desse movimento É E também No início A gente vai Fazendo A gente vai Aprendendo A ativar A musculatura Do braço Toda vez Que a gente Sentir Esse incômodo Faz o movimento O posto E aí Melhora Deixa um pouquinho Ai Muito ruim Então Mais Agora Faz assim ó A gente vai bastante, a gente vai usar um pouco mais agora, eu queria fazer o seguinte, a gente vai embalar assim, aqui essa postura aqui da mesa também, e a gente vai esticar mão do bravo oposto, tá? E depois eu vou fazer o que? Eu vou dobrar a minha perna, minha perna, e vou buscar o que que acontece aqui? Eu tenho que deixar minimamente a minha perna como puxar o meu braço, a minha vontade vai ser o contrário, vou ter vontade de puxar a perna, eu vou aí, tá? Então, pode dar vontade de desequilibrar, dar uma alavancagem aqui com a perna, e a gente vai se eu não fizer, vai. Isso. Aí experimenta primeiro, depois a gente sistematiza o movimento, é legal fazer isso. confia na perna, tá? Isso. Isso. Vamos fazer junto, então, fazer esse cenário de movimento. Deu para entender, mais ou menos? E aí, com a medida que vocês forem se sentindo mais confortáveis, deixa o quadril abrir, deixa o que acontecer, ó, dá para subir a perna. Confia, tá? Corre na curva. Já indo. É. Vamos começar, então, a gente vai fazer o seguinte. Um mais ajustado, o peito aqui melhor. É, exato. Por isso que a perna faz esse movimento, deixa acontecer essa, deixa a perna puxar o braço, porque senão a gente puxa a perna, fecha o peito, faz o que é melhor. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer esse movimento aqui, exalando. A gente vai sentir, ó, as labrilhas, tá? Então, abre e... Retém. Exala, abre. Agora, a gente pode curar na mala e vamos fazer isso, ó. Dobrou a perna, buscou. Deixa a perna puxar, escápula, escápula, escápula. Puxa o braço. Quando ficar assim, ó, você passa o último e dá perto. Aê! Que ideia. Tudo bem, hein? Vamos já abrir bastante aqui. Eu gosto muito de soltar essa região de popular. Novamente. Inalou. Retém. Exala, abre. A outra perna agora? É a outra. Dobra a perna, busca o pé. Confia, deixa o pé puxar. Cuidado pra não abrir o joelho. Olha pra frente, confia. Isso! Tudo bem, confio. Dá um exercício aqui. Sente vontade de dar uma soltadinha, estencionada. Vamos fazer mais uma vez? Inalou. Exala, abre. Com a outra pele, a outra mão agora, tá? Deixa eu fazer, vamos ver se eu tava lá. Dobro a perna, busca o pé e puxo. se eu for filmar, tem mais, né? E soltou. Inalou. Inalou. Exala. Dobro a perna, busca o pé e puxo. E soltou. E desce, mais uma alcanhar. E repou. Solando a perna. E soltou. E soltou. E soltou. E soltou. E soltou. E soltou. Podem se sentar. Com o porcinho, o porcinho do estelar, a gente vai fazer, novamente, fazer a pontaposição pro punho, porque agora a gente vai fazer diferente. Como é que é? A gente vai colocar o punho assim, na nossa cintura. Aí a gente vai encaixar os pudeus dentro das pernas. Isso. Pro chá. Nossa. Eu não consigo nem saber onde que puxa aqui no braço. a gente vai fazer a região escolar, tá? É, que sim. Aqui, ó. Meio triste. Sim. Sim. Só que se puxou toda a pernação, você manda muito, mamãe. E agora eu vou passar uma porçãozinha pra vocês. A gente vai fazer assim, a gente vai fazer essa peça aqui não tem medo, não vai me provocar. Eu vou fazer ela também do jeito que eu consigo, porque ela pode ser mais ampliada. É o seguinte. Estou com a perna aqui, certo? E aí eu vou encaixar, ó, o meu braço, ele vai fazer esse movimento de pronação, que a gente chama, que é essa rotação dele. Eu vou encaixar esse vão do cotovelo, do cotovelo, abaixo, e aí, é isso. É, sabe? É, é o que eu vou fazer. Eu vou entrar um pouquinho aqui pra dentro da minha perna, exatamente. Botar as mãozinhas aqui na frente. Vou potacionar ela pra fora. Vou ir girando, eu vou olhando. Eu vou olhando o movimento acontecer até onde eu conseguir. Chegou lá no máximo, dobra o braço e busca a mãozinha que tá ali, que encaixar. É ela. Mas você conseguiu, né? Não tô achando a mãozinha. Eu sei que ela tá indo. Consegui. É esquisita, né? É esquisito. Então, tô por aí. E solta. Fazer contra a cara, mas todo mundo conseguiu. Eu tava fazendo isso, que a minha aluna não consegui fazer ela encaixar aqui. Começa pela panturrilha aqui ou não? Começa um pouco abaixo do joelho aqui, ó. Mas, cara, é isso. Tem gente que dá conta de vir muito pra cá. Dá pra fazer também aqui, ó. Aí a gente desce mais. Sim. Aí a gente fica mais... Quanto mais que eu tento tentar expor o suvapo aqui. Olha. Olha. Pode olhar mesmo pra mão e ir lá pra trás, que isso vai fazer ampliar o seu alongamento. Isso. Me perdi aqui. Bota aqui pra dentro, ó. Vira a mão pra fora. A gente bota pra internação. Não tem problema não conseguir pegar de primeira. Ó, esse movimento... Isso aqui é muito importante. Você enxergar a extensão do movimento vai te ajudar a ampliar o seu alongamento. Muito bonitas. Soltou. Fazer mais uma vez pra cada lado. É que nem esse aqui. Uma mão. Consigo cansar a outra. Com essa aqui eu não consigo. Vamos fazer isso de novo que a gente fez na primeira aula. Não consigo. Uma só mais. Mas muito importante abrir a escápula. Nossa. E, gente, isso aqui, ó. Essa coisa da gente fazer o movimento acontecer enquanto a gente olha ele, isso ajuda muito, tá? Você fez isso? Você fez? Pra dois lados. Então, vamos lá. Enxerga o movimento. Ó, o braço tá bem, ó. Vira a mão pra fora. Aí. E aqui, ó. Abraça. Ae. Ae. Fica a mão aqui, assim, né? Virada pra fora. A mão vai. Ae. Saiu a música que eu tinha colocado. O que é isso? E quando vocês quiserem, acho que foi duas vezes para cada lado, dois, três, não é? Dois, dois. A gente pode vir aqui e a gente vai fazer a bomba caça no tipo vasco que a gente fez aqui no dia. Quem não conseguir ficar assim, gente, fica... fica normal. É, fica assim. É, então o joelhinho ficar mais assim. Você consegue deixar o joelho um pouco mais em cima do outro. A tua perna de cima daí que se organiza. Tá aqui. Fazer o pé. É difícil. É, o pé fica assim, né? É, acho que não é possível. Tá. Sente o desconforto sempre aqui. Sempre aí em postura de logo. Formato, logo. Gente, no yoga a gente tem várias posturas que entrelaçam as pernas. E quando isso acontece, se a minha perna esquerda tá por cima, o braço esquerdo tá por baixo. É sempre, tem sempre essa contraposição. Então, essa postura é o seguinte. Chama algum caso, né? Que significa cabeça de vaca. Não sabemos o porquê. Mas, ela é basicamente consiste em fazer a gente abrir essa região espacuar e interligar aqui com nossos membros interiores. Então, é isso que a gente tá fazendo. Então, como que eu monto essa? Lembrando, minha perna esquerda tá por baixo, por cima. Então, o braço esquerdo vai tá por baixo. Então, eu faço isso. Eu coloco o meu braço esquerdo na frente. Vira a palma da mão pra fora. Pode olhar primeiro. Vou olhar o movimento acontecer. Vou girar o tronco. E aí, eu vou dobrar o braço e eu vou tentar enraxar ele no meio da escada. Sempre tem um lado que fica mais elástico. Aí, eu vou subir o braço oposto. Eu vou passar aqui atrás da orelha. E aí, eu vou descer. Consegui encontrar? Ótimo. Não consegui? Não tem problema. Tá? Mais. Perto. É parede. Isso. Isso. Ó, o outro braço oposto. Vem por cima. Passa aqui atrás da orelha. E bebe. Achou? Por fora. Deixa eu te ajudar. Isso. Isso. Consegui, gente. Pronto. Só projeta, ó. Você tá se puxando um pouco pra baixo. Tem que ficar aí. Postura. Isso. Dói menos, gente. Pronto. Só projeta, ó. E aí, quando soltar... Ah, isso. Dê isso. Com muita sutileza, porque realmente puxa muito. Vou fazer pro outro lado. Todo mundo conseguiu pegar a mão? Então, começa. Lembra que esse movimento, de olhar o movimento acontecer, ajuda a gente a olhar. de arco. Chegou aqui atrás. Encaixou. Sobe a mão. Passa por de trás da orelha. E dá. Essa não vai. Esse vai. Dei. Dei. O ideal é a gente ter uns tecidinhos, às vezes. Quando se não acontece, pra rolar a atenção. Ah, tava contrário. Dei. 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 Mais uma vez. Pra cada lado. Mãozinha pra frente, gira pra fora. E observe que cada vez que a nossa fase maiora, a amplitude do movimento. Soga, passa para estragar os correntes. Você tem bastante necessidade aí, né? Oi? Você tem bastante necessidade. Eu gosto dessas coisas mais desafiadoras. Estou bem aberto. O cotovelo está bem para cima. Inala. E retém. Exalobre. O centro ficou. Trocou. É da pancária. Não banque, é? Vira a palma da palma. Enxerga o movimento. Encaixa. Subiu o braço. Passa por de trás. Pegou. A ponta está tudo bem. A ponta está tudo bem. Inala. Exala. E trás. Muito bom. Agora o que eu vou fazer? Estou aqui. Vou fazer para apertar. A minha perna direita está nessa posturinha. Eu vou passar a minha perna esquerda para cima. E eu vou girar o quadro. E vou subir. de rua. Simples assim. Vai girar o quadro. Vai girar o quadro. Vai girar o quadro. Vai girar o quadro. Está aqui. Isso. Isso. Aí só. Tá. Aí vai só isso. Então tá gente. Vamos fazer um asso em pé agora. Deixa eu fazer um asso de fluido. E de apertura do torno. Que ele é basicamente o seguinte. Vou mostrar uma vez para vocês. Outra coisa. A gente vai ver que no yoga a gente tem várias coisas padrões. Como por exemplo. Essa base. Essa base. Ela é. Eu esqueci o nome dele. Não tem problema. Eu começo daqui. Podem olhar primeiro. Para vocês observarem como é. E aí eu vou passar a mão na extensão do braço. Passar no centro do peito. Vou projetar lá para frente. E aí eu vou subir a perna de trás. Olha. Eu fiz errado. Já. Vou subir a perna de trás. Eu posso subir o tanto que eu conseguir. Se eu conseguir ficar aqui. Ó. Se eu conseguir subir. Ótimo também. Tá. Deixa eu só dar uma analisada aqui. É. Dá um incuncinho e deixa acontecer. Se for muito devagarzinho. Não. Não. Tá. Vamos abrir aqui. A base. Tá. E gente. Lembra de confiar no corpo de vocês. Confia na perna para se sentar. Se eu tô aqui ó. Minha perna direita tá. Minha perna esquerda tá apontando para frente. Então eu vou para o lado esquerdo. Tá. Então ó. Mãozinha na frente. Eu vou passar a mão na extensão do braço. Peito. Projetei. Dá para brincar aqui ó. Sinto que eu consigo subir. Mas pode subir. Só tá com. Só virou um. É o próximo. É o próximo. É o próximo. Tem gente. Tem que ficar mais. Tem que ficar mais. Ó. Ficar aberta aqui ó. Isso. Igual. Ó. Vamos lá. Massa gente. O que a Mari fez? É normal. Tem vontade de fazer isso aqui ó. Virar para a perna. mais. Mas não. A gente vai ficar aberta para cá ó. É para cá. Mas normal aqui também não tá errado. É só outra coisa tá. Mãozinha para frente. Passa em toda extensão do braço. Passa no peito. Projetou. E se equilibrou. Isso. Eu fiz o piso. É que a gente olha também. Sucesso. Sucesso. A gente tem que fazer as aulas e a gente não sabe como que é. Porque por mim eu queria passar assim ó. Mais uma vez. Para cada lado. Acho que eu posso passar um desafiadorzinho depois. Debrou. Sentou. Estica a perna. A perna. Passa no braço. Passa na extensão do peito. Projeta. Tem que ser em um lado. Porque a gente tem mais equilíbrio que o outro também. Esse outro lado. Fica aberto. Fica pra cá. Eu consegui. Fica. Pode descer. Fica tudo aberto. O outro lado. Pode com uma árvore. Tanto que essa postura chama a postura da árvore. Você está falando de uma missão. Tá? Fazer. Projeto. E volta Tranquilas? Pensadas? A gente fez muita coisa Passou super devagar Agora foi mais Eu sou irmã do Francisco Passado? Eu queria passar mais um papelorzinho Aí a gente termina o pé É bem simples, na verdade A gente bota a mão aqui na cintura E a gente vai fazer o chiqueira E vai subir a perna E vai descer o tronco Deixando o corpo nessa construitinha E vai tentar deixar rotinho Posso colocar o chiqueira aí? Não Vai, você vai carregar o joelho Isso, vai, chegou A vontade que a gente vai ter Vai ser de abrir o quadril E a gente tem que deixar ele viradinho pra baixo Tá? É isso Eu acho assim A gente vai Quando a gente vai aprender o movimento Primeiro a gente tem que fazer a mecânica dele Devagarzinho Até o corpo entender Como que é o funcionamento Sistêmico desse movimento Pra ir trabalhando ele Então se eu consigo ficar só aqui Tudo bem Tá? O negócio é assim Dá pra dobrar o joelho Pra se organizar? Dá Mas se eu ficar com o joelho dobrado Eu vou pra carregar a circulação do joelho Não dá Pra deixar ele dobrar Então é melhor deixar a perna Sustentando Que tá estendida Mais baixa Pra equilibrar E levantando um pouquinho Tá? E confia na perna Que tá sustentando Gente Deixa o corpo se ajustar E outra coisa Que eu gosto muito De perceber Nessa postura aqui É que a gente sente certinho O osso Do peiro Fazendo Esse ajuste No quadril Também aqui Esse movimento Que é uma alocaçãozinha E eu acho Esse movimento Muito importante Por quê? Porque é esse movimento Que dá A amplitude De flexão Pra gente Porque muitas vezes A gente tenta Quando a flexão A gente tenta Alcançar os pés Esticando os braços E não é É daqui É sempre esse movimento Daqui Que fala Com o perfeito Acho que tá bom Gente Vocês repetiram Pelo menos Pra me envelar? Não Vou fazer agora A segunda vez Então tá Então a gente faz Daí a gente vai pro chão Pra fazer o chaváce No final Porque a gente não vai De qualquer jeito Que nem Ó o joelho Zobrado Aí Tá ótimo Tá ótimo É isso Você tava O que importa Você tá com o corpo reto Aqui Não tá ótimo O joelho É involuntário Né Mas aí Só vai ter A manipulação Muito bem Mário Tá bem Eu amo As posturas Isométricas Também As cansa Né Pega tudo Né E tem Vá E ouve Entra Né Engana Gente Então é o seguinte Eu gosto Eu gosto de subir De descer Sempre fazendo Esse movimento Consciente corporal Então o que a gente vai fazer A gente vai abrir Um pouquinho as pernas A gente vai sentir Essa conexão Cabeça-cauda E a gente vai Descer Isso Isso E parar em malasana Isso aqui Sente como se tivesse algo Puxando o 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 Só que mais Você tá Você tá muito aqui Eu sei porque você Deve ser Uma Não vai Também Não faz É Mais Mas também tá E aí ó Sentou E aí a gente Desorganiza Devagarzinho Não Mas é o seguinte Eu queria fazer Esse painário Bota a mão A gente vai Inalar Retém Exalar E vai começar A descer Devagarzinho Deixa o queijo Tocar o externo Do peito E ele Se repousou E aí Já basta No final Pode ficar Aí Um pouquinho Momento De fazer O scanner Do corpo Como que tá O corpo Como que tá As costas Em relação Ao chão Tocar o externo Amém. Amém. Dobre os joelhinhos um de cada vez, deixe eles avançando pro teto. E traz eles pra próxima da barriga, abraça as pernas. Quem não conseguir abraçar por cima das pernas, abraça por baixo. Amém. Amém. Repouso, um pé no chão de cada vez. Quando repousar deixa os joelhos caírem por um lado. Repouso. E aí vira, fica um pouquinho em posição total. Curulinho. Repressa. E usa os bracinhos pra dar apoio e levando com calma. Deixa a cabeça do lado. Muito bom. Se vocês querem fazer uma meditaçãozinha de cinco minutos, eu preciso terminar assim. A gente pode deixar a música. Então, a gente finaliza aqui. Só um pé e começo. O que a gente prefere? A gente prepara, né? Cinco minutinhos. É, simplesmente, mais que a gente já tá. A gente prepara muita gente pra esse momento, né? Não percebe, mas quando a gente sempre... Eu sou de bem. Mas como a gente, eu não vou ter que dar uma das vezes que é 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 muita coisa que você recebe. Amém. 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 Amém.